Uma hora de fila galera E se passaram 50 mil anos Aí galera, finalmente pegamos a bicicleta Olha aí, bicicleta da Inarinha Bicicleta do Alequinho Eu vou tentar andar com a bicicleta Com a GoPro na mão Não sei se vai dar certo, provavelmente não Mas vamos lá, pelo menos se eu cair Eu vou mostrar tudo né Não, vocês estão sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo? E aí galera, começando aqui mais um vídeo lindo e perfeito neste canal Hoje galera, iremos andar de bicicleta finalmente A gente tá indo pro Ibirapuera de novo né Porque da outra vez a gente não conseguiu andar de bicicleta E hoje é uma segundona Agora é que... Alexa, que hora é seu? São meio dia, às vezes a seis Meio dia Ótima segunda-feira aí pra nós galera Na verdade vocês vão estar vendo esse vídeo na terça-feira Talvez na quarta Mas, galera Meu namorado pegou uma mini férias essa semana Então, a gente vai curtir bastante essa semana A gente vai fazer a comemoração do nosso aniversário de namoro né Que a gente vai fazer nove anos de namoro A gente vai fazer algumas trilhas no Jaraguá Que é aqui perto né, mais ou menos uma hora daqui né Inclusive a gente vai conhecer o Pico do Jaraguá Então vai ser bem da hora esse dia E eu vou gravar absolutamente tudo pra vocês Então já tô dando um spoiler aí Porque eu vou gravar a nossa comemoração aí de namoro De aniversário de namoro né Vocês vão estar com a gente, obviamente Porque, porque sim galera E agora eu não falo sozinha aqui no Youtube né Antes eu falava, mas agora eu não falo sozinha Então, eu tenho que compartilhar né As coisas com vocês Então é isso galera Hoje meu namorado tá animado galera Olha só Aqui, não, nem vem amor Nem vem Vai, galera Meu namorado tá super animado Tchau Xixu Tchau Xixuzinha Tchau Bisquinha X que está no berço dela Nanando o soninho Tchau meu amor Mamãe e papai já voltam, tá Você cuida da casa Desejem sorte pra gente Tomara que esteja vazio Galera, se a fila tiver 15 minutos Espera a gente vai embora Ah tá Não, dessa vez a gente vai ter que esperar Mas, pelo amor de Deus Tomara que esteja vazio E que dê pra gente andar de bicicleta Cara, porque o objetivo hoje galera É andar de bicicleta Galera Tá agora caminhadinha 25 minutos Bom rolê galera Rolêzão galera Galera, estamos chegando Estou avistando o parque E parece que ele está vazio Então, a sorte está com a gente galera Entrada do parque Pra vocês que não conhecem Galera, olha que diferente essa árvore Meu Deus, muito diferente Ó, tem uma estátua lá Essa é a entrada galera Uma das entradas né Aqui tem outras Galera, parque vazio Nossa Da outra vez estava muito cheio Estamos indo em busca da bicicleta E a gente já volta galera Nos aguarde aí para os próximos takes Esse parque é tão gigante Que tem até museu aqui Da outra vez a gente passou aqui Estava totalmente cheio Cheio de bicicleta Olha como está mais vazio Meu Deus Que coisa boa Tudo nosso Amor, tem noção disso? Com certeza o pessoal Que vem de segunda Deve estar tudo de férias né Ou São tudo Tudo Ou eles estão vagabundeando Igual eu galera Ó galera Ali que fica as bicicletas Tem bem menos fila Que da outra vez Mas tem ainda Da outra vez a gente estava lá atrás E agora a gente está aqui Ou seja galera Quantas horas de fila? Uma Uma hora agora Uma hora de fila galera Uma eternidade depois Aí galera A gente continua na fila E se passaram 50 mil anos Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Aí galera Finalmente pegamos a bicicleta Olha aí Bicicleta da Inarinha Bicicleta do Alequinho Ficamos uma hora Uma fucking hora Não, mais de uma hora né Mais de uma hora Na fila Estou até com dor nas costas Não aguentava mais Mas a gente resistiu até o fim E agora estamos com a bicicleta E eu vou fazer vários takes perfeitos E eu não sei se eu sei andar ainda de bicicleta Mas é isso galera O parque está cheio No fim Segunda, domingo é tudo igual Eu vou tentar andar com a bicicleta Com a GoPro na mão Não sei se vai dar certo Provavelmente não Mas vamos lá Pelo menos se eu cair Eu vou mostrar tudo né Tá, esse é o freio de trás né E esse é o da frente Bora Peraí galera Meu Deus Vem atrás de mim Ô galera Até que eu sei andar Vem se Ó Alequinho está lá atrás Meu Deus Que saudade de andar de bicicleta Cara Morto Consegue andar do meu lado? Então Vem aqui do meu ladinho Galera Peraí Ah Dá de boa de andar com a GoPro Galera Isso Vai na frente É melhor Meu Deus É muito maravilhoso andar de bicicleta Cara Que saudade Nossa Essa bicicleta é bem boa Valeu a pena hein O tempo que a gente ficou esperando lá E aí galera O que vocês estão achando? O que vocês estão achando desse vídeo? Galera Deixa aí a curtidinha Tá gostando de passear? De bicicleta? Deixa eu mostrar aqui na frente pra vocês Ó Olha aqui Galera Olha essa visão Cara Pelo amor de Deus Olha isso Meu Deus Cara O ventinho na cara Vocês não tem ideia Do quão gostoso tá isso Não Vocês estão sentindo A mesma coisa que eu tô sentindo Nossa galera Muito perfeito Cara Olha essa vista Cara Olha esse sol Olha essa natureza Não galera Pelo amor de Deus Vocês estão vendo Olha isso Que delícia Cara Eu tô só com uma mão Já pensou se eu caio Galera Agora eu vou colocar aquela musiquinha De fundo E vocês vão ficar aí Curtindo a paisagem Beleza Simbora Amor Amor Vocês vão andar de bicicleta Comigo Beleza E é isso galera Simbora E ela Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Música 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 Galera, acabamos de completar a ciclovia inteira, pelo menos a ciclovia. Agora a gente vai entrar pelo parque, sabe? É isso, simbora. Estão gostando, galera. Deixar a curtidinha aí, hein? Estou com fome, galera. Também, estou morrendo de fome. O barriga está roncando, galera. Não sabe gravar, não? Meu Deus. Ô, amor, qual o teu problema? Olha isso, cara. Ele está levando a gente, galera, para uma estrada de pedra. Vamos tomar um coco? Galera, nem cansa nada com essa bicicleta aqui, porque a marcha é bem leve, sabe? Não é nada pesada, nada. E agora vamos tomar um coquinho. Estou apurado para o ver xixi e eu vou tomar coco. Hum... Vai desgudir. Olha, hidratando o alequinho. Ó, bom, quanto que foi esse coco? 11. Galera, 11 reais. Quantos que tem aqui? Hum... Meio litro. E aí, galera, gostaram do take? Lindo aqui, né? Galera, nos enfiamos no mato. Estamos à procura de um banheiro. Não no mato, galera. Achamos o banheiro. É lá. Já volto, galera. Fomos no... É kiosque ou restaurante? Restaurante, é? Não, achei um kiosque. Madureira. Vamos ver. Meu namorado já comeu. Gostou? Tá zoado, né? Pão de queijo multigrãos. Hum, ó. Seco. Não sei por que a gente vai pegar multigrãos, porque a gente é bobo. O cardápio é tão grande que dá pra você ficar lendo durante meia hora. Uhum. Aí você vai ficar confuso e não sabe o que pega. Uhum. Galera, a gente pediu um misto de queijo minas com tomate. Vamos ver se é bom. Ó. Queijo minas, tomate e orégano. Hum. Galera, é delicioso. Hum. Simples, mas bom. Bem simplesinho, mas delícia. O pão tá bem macio. Galera, agora a gente vai embora. Agora é 4 e meia. 4 e meia, né? 4 e 20. 4 e 20. A gente vai embora, porque a gente não quer pegar metrô muito cheio. A gente já conheceu o parque inteiro, basicamente. Últimos takes aí de bike. Simbora, galera. Quase que eu morro. Por que que tu não me falou? Porque eu estava na hora. Ah, então tu não estava vendo também. Não, porque eu estou olhando para o petagão, né? Mas por onde você está indo, né? Simbora, simbora. Simbora, simbora. Ai, minha bunda já está doendo. Esse banco aqui não é nada confortável, né? Obviamente. E aí, pega no osso, sabe? É aquele banco que foi feito para quem tem mais abundância. Porque quem não tem tanta abundância, pega no osso. Galera, tem uma árvore aqui muito linda. Olha isso. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu já fiz o take dela. Essa árvore aqui. E tem uma mais linda ainda. A rosa. Essa rosa aqui é muito linda. Olha isso. Estamos chegando no bicicletário, galera. Cheio pra caraca. Como sempre. Isso aqui não tem dia que não esteja cheio, eu acho. Agora a gente vai devolver. Devolver e pagar, né? Ficamos 10 minutos na fila do pagamento. Porque tem fila até no pagamento. E aí, o total de 2 horas deu 40 reais. E a gente pegou mais uma água de coco. Uma de 300 ml. Que foi 8 reais. Galera, aqui você fica mais tempo na fila do que andar de bicicleta. E a gente veio segunda-feira. É porque é férias, né? E agora em julho está cheio de criança. A gente já bateu numa 5 hoje. Eu atropelei umas 10. Brincadeira, galera. Pô, imagina aqui na primavera. Deve ser muito maravilhoso, cara. O único defeito daqui é essas filas pra pegar bicicleta. Porque deveria ter um outro esquema, sabe? Sempre é um ou dois só atendendo. Por isso que fica mais de uma hora de fila. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Que vai ser a nossa comemoração, hein? Que a gente vai na trilha. Muita aventura, galera. Então se prepare. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.